Pessoal da esquina, a gente está aqui no Seminário de Gestão Inovadora de Bairros Históricos. Aqui ao meu lado a Kate Dickson, que é uma especialista do Reino Unido, que veio compartilhar a experiência dela, também trazendo essa questão do fundo, como financiar a preservação de patrimônios. Kate, obrigada por falar conosco. Obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. É um grande prazer compartilhar a experiência que tivemos nos EUA. E espero que eu tenha conseguido expressar alguns dos passos e entusiasmo que eu tenho para a regeneração de heritage e para a regeneração de comunidade. Eu falei ontem sobre o papel de construir trustes de preservação, e eu acho que algumas das audiências foram um pouco focadas quando eu suggeri que vocês tenham de dar seu tempo voluntariamente, particularmente para os arquitetos, mas também para os leitores, para ajudar a trazer a regeneração de preservação. A Kate ontem trouxe a questão de voluntário, do trabalho voluntário de arquitetos e urbanistas, de forma a engajar as pessoas da comunidade para despertar esse interesse pela preservação. E aí, um pouquinho antes aqui da nossa live, ela estava me explicando que isso não quer dizer que a pessoa vai trabalhar de graça, mas ela vai fazendo ações com uma remuneração menor, esperando que a coisa comece a andar por si só. ela vai detalhar um pouco melhor. Go on, please. Ok. Mas, na verdade, o voluntário no Reino Unido é um processo de duas formas. Então, você dá o seu tempo, mas, através do seu tempo, você desenvolve suas habilidades. É uma ótima oportunidade para as pessoas, no começo da sua carreira, se envolver em um projeto que é muito maior do que você poderá fazer como um novo graduado. pode ser que, como um advogado, você recebe a oportunidade de trabalhar com leases e conveyanças, todos os aspectos do processo legal de regeneração, que, se você fosse um advogado no começo da sua carreira, em um ofício, você não teria essa chance. E é o mesmo para os arquitetos. Você tem que pensar em como podemos conservar as construções e como elas podem ser usadas. Você tem que desenvolver ideias para o seu uso. para capturar a imaginação, para que a comunidade possa ver suas ideias e começar a chegar atrás. E isso dá uma boa sensação, realmente. Uma boa sensação de que você tenha dado algo. Você tem algo de volta. Nós também temos isso com as pessoas velhas que voluntariam para o fim do seu carreira, ou depois de se retirar. Eles têm uma espécie de experiência. E eles têm tempo em suas mãos. Então, é muito bom poder usar suas habilidades e compartilhar seu conhecimento. E manter você envolvido e envolvido no processo de regeneração. Em vez de pensar, eu tenho retiado agora, eu estou parado. Eu vou apenas olhar para as crianças. E essa é uma estratégia muito importante, para engajar as pessoas no processo. Local pessoas, eu quero dizer. É absolutamente crítico engajar as pessoas locais no processo. E isso começa, eu acho, por tentar entender o que importa para as pessoas locais. Por que eles valem a comunidade onde vivem? Do eles valem a comunidade? Às vezes não. Se você falar às pessoas na área de Bexiga, que eles estão vivendo na parte mais antiga do São Paulo, isso é algo que é muito orgulhoso. Você começa a falar sobre a história. Quem viveu aqui? O que eles tinham usado? O que eles tinham comer? O que eles tinham feito para o trabalho? Você começa a ouvir as pessoas falando sobre as histórias. Go home and talk to your grandmother. What did she do? What did she do? Kate está explicando a importância de engajar as pessoas locais. Então, ela estava dando o exemplo do Bexiga, que é o bairro que está sendo trazido aqui no seminário muitas vezes pela uma série de ações da faculdade do Mackenzie, a oficina de restauro que está sendo implantada lá. E a Kate está falando a importância de despertar essa consciência nas pessoas até para que elas se sintam orgulhosas, se sintam parte daquele local. Você fez isso na Britaia? Como foi a sua experiência com isso? Eu fiz isso em uma área de Manchester, que era o centro da indústria de coton. Então, muitas fábricas muito grandes. E foi uma área que, na verdade, as pessoas locais não gostaram. Não gostaram? Não. E por quê? Porque eles disseram que esses bairros representam três gerações de desempenho na minha família. O trabalho lá estava muito difícil. Nós não gostamos desses bairros. Nós pensamos que devemos demolish-los. E eu diria que três gerações. Então, o pai, o pai, o pai. O pai, o pai. 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 Oày. Então, sobre a gentrificação, se essas pessoas precisam se mudar para outros quilômetros, como podemos lidar com isso? Onde eles estão se mudando? Nós temos a casa social no Reino Unido. Em outros quilômetros? Em outros quilômetros. Não históricamente? Sim. E isso foi um pouco de problema para mim com o projeto Ancoats, porque, na verdade, Collection, a lot of the poor housing was removed, and the community had already moved out into the social estates for outside the city. As long as you have good transport routes to bring people back in, sometimes that gives them the kind of modern housing they really want. It gives them the opportunity to live in a terraced house in the garden, rather than being on the tenth floor of a big story building. Eles não se sentem aparte from the city? Não posso dizer. E, honestamente, talvez eles. A gente está falando sobre os quilômetros, Quando tem a gentrificação e o preço desses imóveis aumenta, as comunidades locais muitas vezes não têm dinheiro para continuar ali. Inclusive é isso que se chama gentrificação. E aí eu perguntei para a Kate se elas não se sentem apartadas da cidade tendo que morar em outros bairros. Ela falou que infelizmente isso pode acontecer. Elas acabam indo para locais de habitação social providenciados pelo governo, obviamente em parâmetros bem superiores aos que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas que ainda assim elas ficam deslocadas daquele bairro que elas estão acostumadas a viver. E nós estamos vendo como a mentalidade das startups podem dialogar com os territórios. Sim, absolutamente. Houve um reporte importante no Reino Unido que diz que as industrias criativas precisam de old buildings. Mas na verdade as industrias criativas, digitais, gráficos, arquitetos, arquitetos gostam de trabalhar em old buildings. Isso dá-lhes a criatividade, então eles não querem trabalhar em espaços clínicos, eles são mais inspirados por older buildings. O que nós também temos no Reino Unido é um conceito de um meio-vindo-vindo. Isso é quando um bairro é feita por um período de tempo, porque o proprietário não pode encontrar alguém que quer pagar o dinheiro. Mas na verdade o bairro pode ser dado a uma organização comunitária para ocupar, por um tempo, por um tempo, por um lugar de comunidade, 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 onde eles não pagam nenhuma renda, porque eles não têm suficiente dinheiro para poder pagar o renda, mas pelo menos eles começam a ter o bairro em uso, e todo mundo começa a usá-lo e vem, vem e bebê do café, vem e compra do bairro em casa, e talvez depois de três anos, eles podem começar a pagar o renda, e então o bairro ganha de valor, e o proprietário diz, desculpa, vocês têm que mudar, porque vocês já mostram que há uma utilidade viável aqui, e eu vou vender para o bairro em casa. Mas isso é tudo bem, eles tiveram três anos, e eles precisam começar de zero de novo. E então começar de zero de novo, e eles mudam para outro bairro em construção. E isso não importa para o negócio? Não, eles precisam entender quando você começa, é muito claro, desde a primeira vez que você toma o bairro em casa, que você só tem aqui temporariamente, e você não precisa signar para um acordo para ter o bairro em casa por um longo prazo, se você quiser parar depois de um mês de novo e você pode sair, eu não digo que você precisa signar para seis anos, como um comércio comércio, você precisa signar para seis anos, então, é meio de dois lados. Você acha que isso é possível no Brasil, algo assim? Eu acho que é uma boa ideia no Brasil, e para alguns dos bairros históricos que eu vejo que estão para o seu momento, e você não pode encontrar ninguém para ocupar, então, realmente, o bairro não gosta da ideia de que ele não recebeu a renta, mas se você tem um bairro em uma construção, então os problemas de segurança são resolvidos. Se há um problema estrutural, um problema de segurança, um problema temporário, então, normalmente, vai colocar um bairro que está chegando no bairro, e isso vai salvar o bairro. Sim. Então, sim, no meio do mundo, isso poderia ser algo que você pode explorar. A Kate estava explicando sobre uma iniciativa que eles usam no Reino Unido, que é oferecer edifícios que estão vazios para que empresários, pequenos comerciantes, explorem sem pagar aluguel. Simplesmente trazendo movimentação e melhorando a segurança, porque a movimentação por si só já traz segurança, e quando o negócio começa a crescer e se mostrar rentável, a Kate disse que esses contratos são temporários, então essas pessoas têm que sair, porque aí sim o dono do imóvel se sente apto a alugar de verdade por preços de mercado. Eu perguntei para ela se isso não é um problema começar o negócio do zero, ela disse que não, porque já estava no contrato desde o início, então quem topa entrar e abrir o seu negócio ali já sabe que depois de um tempo vai ter que sair. E ela acha que isso poderia ser uma iniciativa interessante no Brasil, que é muito melhor do que você simplesmente fechar edifícios que ficam ali abandonados, degradando, sem que ninguém tire proveito dessa situação, nem economicamente e nem em termos de revelar e de valorizar o nosso patrimônio. Kate, muito obrigada por falar com nós. Obrigada. Obrigada, gente. Essa foi a Kate Dixon. Daqui a pouco tem mais aqui, diretamente do Seminário de Gestão Inovadora de Bairros Históricos do Mackenzie. Obrigada.